Música Bom dia a todos Nossa primeira missa do dia de Santa Teresinha Nós tivemos a honra de receber Padre Antônio da paróquia de Santa Luzia E Padre Luiz Carlos da paróquia de Nossa Senhora Salete Agradecemos a presença de ambos em nossa comunidade E gostaria de começar falando com o Padre Luiz Carlos Padre Luiz Carlos, na nossa região tem um bispo muito atuante Que é Dom Joaquim De que forma o senhor acha que uma animação episcopal Afeta a vida de nossas comunidades paróquiais na nossa região? Eu penso que a presença do Dom Joaquim como pastor Só vem a contribuir a nossa comunidade Porque nós necessitamos da presença do bispo na comunidade Sobretudo para acompanhar, para ver de perto as necessidades de nossa comunidade Para poder ser luzes no meio das dificuldades que nós temos pastorais Mas a função do pastor também é congregar Então eu acho que o contrário Só vem a unir, a congregar A fortalecer a fé E nos ajudar nesse caminho Seguindo o nosso pastor Nosso bispo aqui da região Tá ótimo? E Padre Toninho Na próxima segunda-feira Nós teremos uma reunião geral das CPPs Das cinco paróquias do nosso setor Santana De que forma o senhor acha que essa reunião das CPPs Das paróquias Pode trazer em benefício para a nossa igreja? Olha meu irmão, bem maior Seguindo-se temos que sermos unidos Sermos uma igreja coesa Unida Feliz Mas a partir da palavra de Deus E da nossa realidade Por exemplo Quando nós nos reunimos E nos encontramos naquele momento É para vermos a nossa caminhada O nosso seguimento como igreja E ver na nossa realidade Os problemas do nosso setor Junto com o bispo E mostrando que somos testemunhas autênticas de Cristo Com o bispo presente Que ele é a força da nossa igreja Junto conosco Para que essa célula viva Seja testemunho autêntico Acolhendo de Cristo Neste momento único de nossa igreja Ótimo Obrigado Padre Toninho Obrigado também ao Padre Luiz Carlos Márcio Falcão Para a TV Passcom E obrigado a todos vocês Nosso amigo aqui Também é um exemplo para nós Como missionário Fibre Amém Fibre Amém Música Obrigado.